Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva e ative o sininho pra receber as próximas notificações. E hoje eu vou responder a tag Não Para Não. Seguinte, a gente sabe que a Pabllo Vittar, né, toda semana ela vai longe demais. Toda vez que a gente vê alguma notícia dela, né, alguém usa essa expressão. E aí, aproveitando o lançamento do novo álbum dela, Não Para Não, eu vou fazer agora 10 indicações de 10 livros relacionados com as 10 músicas do novo álbum dela, Não Para Não. Eu não costumo pegar os livros da minha estante porque eu acho que dá muito trabalho, mas eu achei essa uma ocasião especial, então vou pegar os livros que eu tenho aqui pra ir mostrando pra vocês. Então, a primeira música, Buzina, um livro que te despertou pra algo. E pra este item, eu escolhi o livro Você Tem a Vida Inteira. Esse livro aqui, ele vai falar de um assunto muito importante que é a representatividade das pessoas que foram positivas, como elas podem viver de uma maneira, né, totalmente normal e como a gente deve aceitar essas pessoas, apoiar, compreender, enfim. É uma leitura muito boa, uma das melhores leituras que eu fiz neste ano, com certeza vocês precisam ler também. Seu Crime. Um thriller policial que todo mundo deve ler. E eu pesquisei, né, as leituras que eu havia feito e eu procurei só encaixar livros mais recentes. E pra este item, eu coloquei O Casamento, do Vitor Bonini. Esse livro aqui foi me indicado, me foi indicado pelo Luke, do blog Um Café com o Luke. É um policial nacional e é um policial muito bom que te deixa, assim, virando as páginas constantemente e vai te jogando pra um lado, pro outro, sua opinião vai mudando, você não consegue descobrir quem é o assassino e no final tudo se encaixa perfeitamente. Então esse é um thriller muito bom. Problema seu. Um best-seller que você não está nem aí pra ele. E pra essa categoria eu coloquei As Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, eu não tenho o mínimo interesse de ler Game of Thrones. Eu sei que muita gente já me indicou, muita gente fala muito bem dele e eu acredito que sejam ótimos livros. Mas eu não vou ler pelos seguintes motivos. Essa história não foi finalizada ainda, né, o George R. R. Martin não terminou essa história. Tem vários livros e todos eles são gigantescos. E aí eu sempre fico pensando assim, no tempo que eu vou gastar pra ler um volume dessa série, que talvez não me cative, eu posso ler cinco outros livros com histórias que me interessam bem mais. Disque-me. Um livro com romance complicado. E pra esse item eu coloquei O Amor nos Tempos do Cólera, uma leitura que eu fiz recentemente. E só pra vocês terem uma ideia, esse daqui é um romance que vai ter, assim, um desencontro de mais de 50 anos. Então com certeza esse daqui é um romance bem complicado, todo mundo deve ler também. Não vou deitar. Uma leitura difícil, mas que você não desistiu. E pra esse item eu vou colocar aqui Os Miseráveis, esse tijolão. Eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu tô persistindo. Ó, falta isso aqui ainda. E eu pretendo terminar de lê-lo até o dia 31 de dezembro desse ano. Então esse livro aqui, ele é extremamente difícil. Tem horas que você ama, tem horas que você odeia, tem horas que você quer desistir, mas eu não vou deitar. Ouro. Um livro pouco conhecido e que merecia ser um best-seller. Eu vou indicar esse daqui, O Maravilhoso Bistrô Francês. Esse aqui é um livro que tem uma relativa fama, assim, ele é até bem conhecido, só que não tanto quanto ele deveria ser. Esse aqui é um daqueles livros que te dá aquele aquecimento, né, na alma, no coração. É um livro de superação, de renovação da vida, dos objetivos. E quando você estiver pra baixo, né, se questionando o que fazer, esse aqui é um daqueles livros que vai te colocar no rumo certo. Então eu acho que todo mundo deveria lê-lo. É muito gostoso de ler a história aqui do Maravilhoso Bistrô Francês. Próxima, Traga o Seu Amor de Volta. Um livro que te deu esperança. E pra esse eu coloquei Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Esse aqui também é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Além de toda a representatividade, ele vai falar de assuntos bem interessantes, como opressão religiosa, a chance que a gente tem de escolher a nossa própria família, e formar os nossos próprios círculos de pessoas que realmente se importam e nos amam e nos respeitam. Enfim, é um livro que você vai ler super rápido. E eu acho que todo mundo já lê, né, mas caso você não tenha lido, fica aqui a indicação. Vai embora! Um livro que você leu e não quer ver nunca mais. E pra este item eu vou colocar Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Que é um livro que se você viu o meu vídeo de resenha dele, você vai entender o porquê eu não gostei nada daquele livro. Então, depois de ter lido ele, eu até desisti das leituras do autor mesmo. No Hablo Espanhol. Um livro com o autor de língua espanhola. E pra esse item eu coloquei O Guardião Invisível. Foi um livro que foi o Lucas Dallas que me indicou. E ele é um thriller policial de uma autora espanhola. Ele se passa na região do Bastam, na Espanha. E ele é muito, muito bom. É um thriller psicológico com toques de ocultismo e magia. E você começa a ler e assim como o casamento, né, você só vai se dar por satisfeito quando terminar a mesma leitura. E por último, Miragem. Um livro que começou ótimo e terminou péssimo. E pra esse aqui eu vou colocar o primeiro volume do Hora das Bruxas, da Anne Rice. Esse aqui foi uma leitura que eu fiz em conjunto com o Paulo. E a gente começou adorando esse livro. Tava muito bom, só que da metade pra frente ele entrou num flashback gigantesco. E tornou a leitura muito, muito, muito angustiante e arrastada. Então, eu só quero ver como que eu vou fazer pra ler a segunda parte desse aqui. Bom, então essas foram as minhas indicações pra Tag Não Para Não. Homenageando aí o novo álbum da Pabllo Vittar. E se você gostou das ideias aí, faça suas respostas também. Pode ser no Instagram, no seu blog, no seu canal. Só não se esquece de me mandar pra eu conferir as suas respostas. E deixa aí nos seus comentários o que você achou. E até a próxima leitura, até a próxima tag. Só tenho a dizer que a gente não vai parar não.